Fala, galera! Hoje tem Zoom! Fala, pessoal do Breja Maníacos! Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho de cerveja, conversar, avaliar, degustar, bater papo de amigo. Estamos aqui em um período de quarentena ainda, essa terça-feira de manhã, apresentando mais um vídeo para vocês e fazendo o distanciamento, o isolamento social que todos estão pedindo aí. Vamos falar hoje de uma cerveja já conhecida, né, Renato? É isso aí! Porque estamos aqui com a famosíssima, a premiadíssima, Avena! E o que ela leva da composição dela, Bacchini? Fala, fala! Avena? Então, cara, como o próprio nome já diz, né, ela leva aveia. Então, além de ser premiadíssima, uma cerveja muito premiada, ela tem como flocos de aveia na produção dela, além de dois tipos de maltes de cevada, malte de trigo e duas variedades de lúpulo. Então, tem que ter essa percepção, um pouco de lúpulo, tem que ter a percepção também um pouco do malte. É uma cerveja belga, né, como a gente já bebeu várias belgas aqui. Já vou falar aqui a porcentagem já de teu alcoólico dela, Renato, pode ser? Pode, pode mandar aí! Ela tem 5,2% de teu alcoólico. É uma cerveja que vai ter um drinkability bom, precisa ser uma cerveja desse tipo, desse estilo. E, cara, fala um pouco dela aí, Renato, pra gente. Já que você falou que ela é premiadíssima, já jogou essa bola pra gente aí. Pô, caraca, é muito prêmio! Galera, é tanto prêmio que a gente vai gastar o vídeo todo aqui falando dele. Então, entra lá no site, vai botar aí embaixo pra gente aqui, ó. Bota aqui, editor, o site pra ajudar. Ela ganhou o prêmio no Mundial de La Bière também. Tem cerveja de La Prata, tem várias citações lá. Então, o que se espera dela? Primeiro, como eles falaram, 5,2% de alcoólico. Ela está dentro do BJCP. Ela tem 21 de BU. É, 21 de BU. 5,2%. 5,2%. Como o Baj disse, promete alta drinkability. É uma cerveja que é pra ser consumida nos pubs. Esse estilo... Baj vai contar um pouquinho da história pra ele, mas eu já vou antecipar. O estilo criado pra ser bebido nos pubs belgas diariamente. É muita qualidade pra um drinkability, pra cerveja do dia a dia, meu amigo. Baj, conta pra gente aí o estilo, a história desse estilo um pouquinho. Cara, eu já vou começar a imaginar aqui, você falando assim, eu me imagino no final da vida. É, muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, a cerveja começou a ser produtiva... Baj, deixa eu te cortar. Deixa eu te cortar rapidinho. Enquanto você fala, vamos fazer diferente, vamos abrindo ela aí. Sim, perfeito, perfeito. Então, o copo que a gente vai usar é um copo somedinho. Lê, o Tecu, que a gente até ganhou da Noi, quando a gente fez a invasão da Noi. Mas o copo ideal pra uma cerveja belga é um copo goblê. Então, o goblê também serve a tulipa. A tulipa... É... Um barulhinho, esse barulhinho. É, é. Ó, o espetáculo da natureza aqui, ó, meu amigo. Bonito, hein? Tecu da Noi. Rapaz, que maravilha, hein? Bonito, hein? Que maravilha. Ó. Bonita, bonita, bonita. Cara, o... Seu serviço ficou muito parecido com o meu. A presença da espuma. O bacana de gravar a distância é que a gente tem essa liberdade, né? De mostrar mais próximo da câmera. É, bem, né? Saúde, Baís, ó. Saúde, saúde, saúde. Saúde. Cara, o cheirinho dela, meu Deus. Uhum. Cara, aqui no meu cantinho do guerreiro, exalou o aroma. Cara, muito... Mas, Baís, vamos lá. Fala aí do estilo aí. Ele surgiu quando? Então, surgiu no século XVIII. É... Já nessa época, ele era produzido... Com as tecnologias já existentes de refrigeração, né? Então, a preparação e armazenamento, falando assim, parece até esquisito, já era fora das cavernas. Então, e também protegia das mudanças de tempo das estações, né? Então, você consegue manter resfriado numa determinada temperatura que você vai fermentar ela. Então, isso daí já era perfeito nessa época. Renato, o que você achou do aroma aí, cara? É, Baís, eu percebi o aroma de laranja. É. Subiu logo o aroma de laranja aqui. Cara, o aroma e o do sor, pra mim, também parece muito com mel. É... A paz saber que eu vou te falar, por isso que a cerveja é tão macia, né? Mel e aveia. É gostosa, cara. Ela preenche a boca. Preenche a boca a cerveja. Cara, eu acho que é por isso que ela é tão premiada. É, premiada, porque ela fala atrás de tudo que a gente conversou aqui. Ela tem brincability. Realmente, você percebe isso. E muito suave, muito suave a cerveja. Equilibrada. O amargor. O que você achou do amargor dela? Cara, amargor moderado. Tem que ser assim, a cerveja. Cara, é aquilo que eu ia falar. A cerveja totalmente equilibrada. É, o amargor e o do sor dela, da fruta e das especiarias, cara. Tá perfeito. Eu, eu... Cara, me atrevo a falar até que é uma das melhores Belgian Pale Ale que eu já bebi. É... Que cerveja bem preparada. Que cerveja equilibrada, cara. Que cerveja que apresenta tudo que precisa ser apresentado de forma sucinta, limpa pro estilo, cara. Eu... Eu fiquei assim, sem palavras agora. Isso não acontece muito com essas cervejas que eu bebo, não. Cara, cerveja bem gostosa. Mas eu gosto de cerveja que preenche, né, cara. Que você bebe, você sente ela. É... Ela é assim do início ao fim. É... E o equilíbrio dela, pra mim, eu achei perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Parabéns, Nóia aí. É... Nada mais justo que toda essa premiação que vocês receberam pra essa cerveja. Agora, eu imagino, cara. Bebendo a cerveja... É... E comendo um risoto de limão siciliano. Imagina isso. Imagina isso. Fantástico, cara. É... Fantástico, fantástico essa... Com o que você harmonizaria ela? Fala pra mim. Cara, você... Eu ia te acompanhar. Imagina. Eu não gosto muito de frutos do mar. Você gosta muito de frutos do mar. Imagina. Eu... Aquela quantidade de frutos do mar. Eu ainda mais um pouco de frutos do mar. Eu ia te acompanhar. Mas eu quero falar o seguinte, cara. É a cerveja. Como a gente falou aqui de drinkability. É impressionante assim. Lógico. A gente tem que levar muito em conta o padrão. Nosso padrão. Nosso clima tropical. E o padrão europeu, né? Você percebe que ela deixa um calorzinho no peito, né? Ela sobe um calorzinho. Apesar de ter 5,2. Ela é mais... Isso. Isso aí. A sensação de álcool dela, de ter o alcoólico dela, é superior a uma, por exemplo, uma lague que tenha 5,2. Por quê? Porque eu acho que o corpo dela influencia bastante nessa sensação também, sabe? É... Cara... Meu Deus. Meu Deus. A cerveja... É isso aí. Você... É isso que você falou. Eu concordo com isso. Caraca. É impressionante. Cara, é... A gente tem... No momento que a gente procura tanto equilíbrio, né? Né? Nesse... Entre os nossos políticos. Entre o que fazer nessa crise. A gente encontrou aquilo na cerveja. Equilíbrio. Ela tem a identidade nóia. Acho que o Guilherme, mais uma vez, está de parabéns. É. O Guilherme é o cervejeiro, né, Renato? O cervejeiro, isso. Ele está mais uma vez de parabéns. Mandou muito bem. E eu acho que, assim, você falou bastante. O que eu falo agora é mais do mesmo. A gente... É, a minha nota é 10, tá? É isso aí. O que eu falo agora é mais do mesmo. A nota é 10. E... É a nossa sugestão, né, Baís? Cara, pode pedir. Pode comprar. A Noi está trabalhando com delivery. Vale... Tem vários... Não, e tem vários sites que vendem online, cara. Pão de açúcar vende. Clube do Malte vende. Cara, esses sites todos de vendas de cerveja têm a Noi. Então, você consegue achar mole. E vale a pena. Vale cada centavo. Vale cada centavo. Então, essa cerveja aqui... Eu vou falar uma coisa pra você, né, cara. O ideal pra se beber dela é de 8 a 12 graus. Então, faça o serviço de 8 a 12 graus que você vai sentir mais aromas e sabores. Fala aí, Renato. Sim. O que eu ia falar é o seguinte. Você acha que a gente está exagerando? Os caras estão fazendo jabá. Cara, experimenta. Não é à toa que ela tem tanto prêmio, meu amigo. A cerveja é muito boa mesmo. Muito... Muito... Muito sem palavras pra ela. Copo tá cheio, Renato. Cuidado aí, hein? Tá cheio, cara. Mas a garrafa já tá vazia. É. Então, pessoal... O pessoal daqui contigo tá indo mole a cerveja. Tá, tá. É. Tranquilo. Pessoal, é... Já tá na hora de a gente se despedir pra não ficar um vídeo muito longo, né, Renato? Vamos... Isso aí. Segue a gente no Instagram, arroba Breja Maníacos. Tá vendo o vídeo aqui a primeira vez? Aproveita, se inscreve. Tem muita coisa bacana que a gente faz aí toda terça e quinta. Então, se inscreve, assina, ativa o sininho e fique em casa, pessoal. Nesse período aí, vamos nos cuidar. Quem precisar sair, tome todos os cuidados e se dirigir. Não beba. Não beba. Ou beber. Chama a gente virtualmente. Virtualmente. Chama a gente. Saúde. Chama a gente. 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 Chama a gente.